Não preciso seguir seus conselhos pra vencer essa batalha Só foi você que o batalha, mas não é merda da sua rapa Você pode evoluir, sei que tá bem, passou de novo Se enfrentando em meus olhos, toda a fúria do meu povo Se tem colhão para lutar, eu posso te mentir Minha visão tuva, eu ainda não posso cair Vem se vai deixar de aqui A garota, sai da frente Sem você me atrapalhar, só vencer a meu oponete Chega, se eu morrer, eu não ligo Menos eu vou levar você comigo Eu pago pelos pecados do meu povo Esse é o destino Acabe, acabe comigo